O primeiro voo da Azul, antes de começar a voar passageiros, foi um voo humanitário. Então, eu acho que é parte da cultura que nós temos dentro da empresa e a gente acredita que, fazendo o bem para os outros, vai voltar para nós também um dia. E no dia a dia, se eu tenho um vago vazio na minha aeronave, vai um venezuelano. Então, cada dia estamos transportando mais ou menos 10 pessoas e a gente leva eles até Manaus e depois Campinas e depois para o Brasil inteiro. Então, literalmente, estamos voando esses venezuelanos para novos sonhos no país inteiro. O que nós estamos fazendo aqui, portanto, é uma ação humanitária, uma ação de solidariedade e uma ação que contribui para que o Brasil reafirme a imagem de um país que tem tradições de inclusão, tradições de solidariedade e tradições de atos humanitários para proporcionar a eles um recomeço, para proporcionar a eles uma vida de qualidade, uma vida digna. Você trazê-los para as capitais, para outras regiões do Brasil que precisam de pessoas que muitas das vezes, como os venezuelanos, abandonaram tudo, mas são qualificadas, são técnicos, têm condição de reiniciar a vida, para eles é o ápice. Quando eu conversei com alguns deles e conversei com muitos deles dentro das estruturas da Operação Acolhida, a frase mais comum que eu ouvia era o que vocês procuram no Brasil? Eles um recomeço. Interiorização para eles, de fato, com esse acordo, é um recomeço.